Quando você sacrifica, você deve se livrar de sua humanidade. Esta é a frase dita por Yubik, o manipulador e membro da mão divina. Você sabe tudo sobre esse personagem, será? Se liga que eu vou falar nele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos muito bem. Mais um vídeo hoje do nosso dossiê. Vamos desvendar os mistérios por trás dos membros da God Hand, da mão divina, da mão de Deus. Hoje, nosso terceiro episódio com um dos personagens mais intrigantes. Talvez um dos mais importantes. Yubik, o pequenino, aquele manipulador, ele mesmo. Já fiz o vídeo sobre Islan, já fiz o vídeo sobre Konrad. Vou deixar o link desses vídeos aqui no card. Se você ainda não viu, vale a pena. Porque tem muita informação legal, inédita, que eu pesquisei a fundo pra trazer esses vídeos pra vocês. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo de um dos personagens mais intrigantes. Criados por Kentaro Miura. Sempre associado à manipulação da mente, daqueles que possuem o berrelite. Yubik veio pra mostrar que ele está em todos os lugares. Comecemos falando aí sobre o seu nome. O seu nome é inspirado em um livro, assim como os outros membros. Konrad e Islan também são inspirados em livros. Yubik é inspirado no livro de Philip K. Dick. Um livro de ficção científica escrita em 1969. Uma história sobre telepatas e quebra do tempo e espaço. Destaque para um personagem que possui uma capacidade psíquica única. de desfazer eventos mudando o passado. Algo que lembra muito a causalidade que tanto vemos no mundo de Berserk. Ainda sobre esse livro, a citação da ex-esposa do escritor explicando e comentando o que é Yubik. É uma coisa a se destacar. Dentro dessa ficção, ela diz o seguinte. Abre aspas. Yubik é uma metáfora para Deus. Yubik é todo poderoso e onisciente. Yubik está em toda parte. Como ele age é apenas uma forma que ele toma para tornar mais fácil para as pessoas entenderem e escolherem seu caminho. Porém, não é só a fala que muda tudo isso. Mas sim a fé dessas pessoas na promessa de que isso os ajudará a concretizarem os seus sonhos. Fenomenal essa ligação do livro com o nosso pequenino ardiloso. Além do que, Yubik em latim também vira Ubik. E traduzir significa literalmente em toda parte. Vamos falar um pouquinho da aparência de Yubik. Ele tem a forma de uma pequena figura flutuante que utiliza óculos. Parece estar fundido no seu rosto. Ele não parece ter pernas, ao contrário. Ele tem gavinhas semelhantes a barbatanas que ficam abaixo dele. Ele é o menor dos membros da mão divina e nunca é visto parado em qualquer superfície. Ele está sempre flutuando. Seu rosto constantemente exibe a mesma expressão sorridente e com as mãos geralmente entrelaçadas. Sua aparência é inspirada em Butterball, o cenobita do primeiro filme de Hellraiser. Yubik geralmente é quem fala quando a mão divina está presente. Seu papel parece ser convencer aquele pretenso apóstolo a aceitar a barganha sacrificial da mão divina. Tentando-os e convencendo-os de que não podem avançar sem perder algo de valor. Yubik nunca mentiu na série, mas já manipulou e torceu a verdade para empurrar suas vítimas cada vez mais perto de aceitar o acordo do sacrifício. Os aspectos de sua conversa com o Conde e mesmo com Grift implicam que ele é bem culto, pelo menos em sua língua. Isso pode nos dizer quem talvez ele era no passado, pois ele parece se divertir bastante com essas manipulações que ele faz. Yubik em sua forma humana era um pouco como talvez o Ministro Fosk que já apareceu em Berserk. Alguém que engana as pessoas especificamente para o seu próprio ganho. Uma pessoa que talvez você pode estar familiarizado com esse tipo de agir é o Língua de Cobra de Senhor dos Anéis. Ou mesmo Varys de Game of Thrones, conhecidos como mestres dos sussurros, manipuladores hábeis e que comandam uma rede enorme de informantes. Se em vida Yubik foi alguém que manipulava as pessoas como um meio de ganhar a vida, pode ter sido o que chamou a atenção de Void para dar a Yubik um berrelite por causa de suas grandes habilidades manipuladoras que seriam úteis para conseguir mais pessoas, tornando eles apóstolos ou membros associados aos dedos da mão divina. Isso me leva a acreditar que Yubik provavelmente foi o segundo membro da mão divina depois de Void. Falando um pouquinho dos poderes de Yubik. Além da leitura da causalidade, seu principal poder também é ser manipulador. Sua língua é sua arma mais mortal. Ele geralmente está manipulando as emoções daqueles escolhidos pelo berrelite para sacrificar seus queridos ou mesmo posses. Ele é capaz de manipular a consciência de uma pessoa como mostrado quando ele e Void trazem Griffith de volta ao seu passado, mostrando-lhe todas as suas memórias e seus sonhos. Yubik também é capaz de mudar seu tamanho para crescer alturas impossíveis ou tornar-se tão pequeno quanto um gato. Ele também é capaz de conjurar formas semelhantes a fantoches de outros seres e se esconder dentro deles, transformando-se efetivamente nessa pessoa. Ele demonstra isso quando mudou de forma para aquela cara tomante na juventude de Griffith para enganá-lo e presenteá-lo com o berrelite. E agora aqui a coisa começa a ficar bem interessante quanto a Yubik. No capítulo 306, temos os misteriosos quadros retratando cada um dos membros da mão divina logo após a junção dos mundos. A de Yubik é a mais misteriosa de todos. A cena é enigmática. E essa enigmática publicação de duas páginas do capítulo 306 da chegada de Yubik após o nascimento de fantasia, foi uma referência à pintura surreal de Hieronymus Bosch, que se chama O Jardim das Delícias Terrenas. Miura já declarou ser fã desse artista. O que temos que nos perguntar aqui é, as intenções de Miura em escolher uma pintura tão marcante e carregada com várias simbologias, com o cenário para Yubik, um personagem do qual nada sabemos a respeito, tem alguma ligação? A pintura de Bosch é um tríptico, um trabalho de três painéis. Suas intenções com a pintura não são conhecidas, ficando a interpretação de cada um que olha para ela. No entanto, como em muitos outros dos seus trabalhos, os tons religiosos são aparentes. Entre as interpretações populares está o fato de retratar uma sequência de consequências da humanidade se entregando ao pecado e a separação gradual do homem, de Deus e da divindade. Quando os painéis estão fechados, há um painel adicional. Ele retrata o que alguns acreditam ser a criação e a inundação do mundo pelo grande dilúvio. Bastante adequado para o momento dessa referência para Miura, pois tivemos a inundação do mundo físico pelo mundo astral. Esses três painéis representam a transição da humanidade. O primeiro sendo o Jardim do Éden e a introdução de Adão e Eva por Deus. O painel médio e maior é onde o nome da pintura é derivado, retratando humanos nus, brincando freneticamente com bestas híbridas e se entregando a prazeres sensuais. Finalmente chegamos ao painel direito e o painel final. Ele descreve uma fusão de aspectos do inferno e da terra, repetindo alguns detalhes dos primeiros painéis, mas em um cenário totalmente distorcido e escuro. Aqui, homens são torturados por bestas híbridas, comidos e excretados, estimulados por instrumentos musicais, tendo perdido a liberdade e os prazeres dos painéis anteriores. Se fizermos uma leitura religiosa aqui, é que isso representa a consequência final das transgressões do homem nos prazeres pecaminosos e na opulência do painel intermediário. Essa é uma noção bastante preocupante quando você considera o que Falcônia representa no mundo de Berserk. Miura poderia estar implicando o futuro da humanidade nessa sequência. E com certeza dá pra teorizar somente com essa imagem. Podemos aprender alguma coisa sobre essa pintura em particular quando se trata de Ubik? Eu acho que sim, por causa das cenas de outros personagens dos membros da mão divina quando acontece a junção do mundo e o nascimento de fantasia. O cenário em que Conrad e Islan são retratados durante essa sequência complementa as suas afinidades. Islan é cercado por um conglomerado de corpos luxuriosos e uma caverna quase vaginal. O rosto de Conrad emerge de uma multidão de ratos dentro do quais estão esqueletos repetindo aquele tema de morte e pestilência do seu primeiro aparecimento. A cena de Ubik conecta ele com criaturas criadas pela mente humana dedicado à tortura. Miura usa a pintura como a introdução de Ubik ao mundo como indicativo de seu significado fundamental. Seus poderes demonstram a sua capacidade de estar em todos os lugares, em todas as mentes, em todos os olhares. Assim como a palavra derivada que deu origem ao seu nome, Ubik está em toda parte. E colocá-lo em um local tão escondido, um painel que representa o inferno de Bosch apropriadamente, enfatiza ainda mais a vibração do olho que tudo vê. Mesmo quando você pensa que ele não está lá, ele está. E agora um ponto bem interessante que pode nos dizer como Ubik vai ser derrotado. Nas pesquisas eu achei algo bem legal que pode ter sido inspiração para a criação dele, que conecta Ubik ao quadro de Bosch e a uma outra criatura do folclore japonês chamado Amano Jaku. O Amano Jaku é um Oni, uma criatura parecida com o demônio. E vocês vão ver que tem muita coisa parecida, tanto na sua aparência quanto no seu jeito de agir. Geralmente o Amano Jaku é representado tendo um corpo bem pequenino. E segundo as lendas contam, a característica principal desse Oni é provocar o desejo mais sombrio de uma pessoa a fim de instigá-las a perpetrar atos perversos. Lembrou de alguém? Tem uma segunda característica em particular que é estranhamente semelhante ao que parece ser o papel de Ubik nas cerimônias através da sua habilidade particular de espreitar a realidade dentro da consciência do ser humano. Mais do que isso, em alguns contos como o chamado Urikohime ou A Princesa Melão, O Amano Jaku também é dito que consegue se passar por outras pessoas, às vezes usando uma pele falsa. Isso também tem semelhança com a forma ao qual Ubik se disfarçou da velha cara tomante para mostrar o sonho de Grift. É muito interessante essas ligações. Uma coisa interessante aqui galera, que pode indicar com o Yubi que pode ser derrotado, é que as estátuas e representações budistas desse Oni chamado Amano Jaku, são frequentemente mostradas com ele sendo pisoteado ou subjugado pelo Shinteno, que também são conhecidos como os quatro reis celestiais. E olha só, nós também temos nossa própria versão dos quatro reis no universo de Berserk. Ou seja, os reis elementais convocados por Shirk e Farnese para a proteção. Isso talvez pode apontar e ilustrar o destino e o futuro da morte de Ubik, sendo subjugado pelos quatro reis do mundo para espelhar justamente essa imagem budista de como ele é representado. Eu achei muito legal essas ligações galera e queria trazer aqui para vocês o próximo vídeo, vai ser o tão aguardado do Void, mas Ubik é um personagem muito interessante, apesar de ele ter bastante participação, continua misterioso assim como todos os outros. Essa ligação dele ser talvez uma pessoa política, uma pessoa manipuladora, que foi convocado por Void para conseguir manipular as pessoas, tendo assim um exército de apóstolos sempre dispostos, eu achei fenomenal. A lenda do Amano Jaku sendo representado, sendo pisoteado pelos quatro reis celestiais, o fato dele conseguir se transformar em outra pessoa, além do que sua principal característica é manipular as emoções das pessoas, também faz uma junção fantástica desse folclore japonês e o nosso pequeno e ardiloso Ubik. Tá bom? E é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda um like, compartilha esse vídeo, chama os amigos aqui para o canal. E é isso aí, fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!